Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. E galera, a gente vai estar reagindo ao vídeo do Speed. O Speed, pra quem não conhece, é um cara que faz live praticamente todos os dias de Mortal Kombat. Uma vez ou outra ele faz live de algum outro jogo, tipo Top Gear, por exemplo. Mas geralmente 98% do canal dele é Mortal Kombat e basicamente 90% é de Mortal Kombat antigo. Principalmente Ultimate Mortal Kombat 3, né? Ele também já fez de Mortal Kombat 3, 2, 1, mas o foco do cara é Ultimate Mortal Kombat 3, entendeu? E caras, assim, o maluco simplesmente é bom no X1. Bom não, o cara é praticamente um deus no X1. O cara aí tá fazendo speedrun, quebrando vários recordes. Agora ele quebrou um record bizarramente. A gente vai ver essa corrida dele e vai ver ele explicando, fazendo passo a passo aí. Quais são as técnicas, todas as manhas que ele usa. Beleza? Tem vários tipos de speedrun. Ele vai explicar direitinho. A gente vai estar vendo esse vídeo junto aí, beleza? Então vamos lá. Sem enrolação. Vamos ver aí o melhor jogador de Ultimate Mortal Kombat 3 do Brasil, pelo menos na minha opinião. Pra quem não sabe, estávamos quase dois meses tentando ser o primeiro do mundo a zerar Ultimate Mortal Kombat 3 abaixo dos 5 minutos. E nesse vídeo eu vou mostrar como foi ser feito detalhadamente e também o motivo de eu tentar realizá-lo. Vamos lá? Vamos lá, Speed. Fala aí galera, tudo bem com você? Se não me conhece, muito prazer a sua Speed. Pois é, finalmente conseguimos. Mas eu sei que é um pouco confuso esse negócio de categoria, RNG e outras coisas da gente de Speed 1. Prometo explicar tudo isso e detalhar cada parte da Speed 1 e também calcular pra vocês quanto tempo seria o marmo perfeito. Mas antes, acompanhe o recorde da íntegra. Enquanto isso, deixe sua inscrição e seu like, caso curte o meu conteúdo. Seja bem-vindo. Vamos lá? Tem mais um tempo de live ainda. Se eu estou fazendo 40 anos, está doido, rapaz. Não é bom quem tem 40 anos, mas ainda não chega em mim não. Ei, tá, estou quase junto. Lá pra cima. Essa técnica do soco que ele faz é difícil, cara. Você tem que ter um timing certinho. Porra, tinha que lançar uma coletânea assim no Mortal Kombat, né, cara? Veja a velocidade dele aqui, cara. Caralho, é muito rápida a defesa desse maluco. Não é toca pelo dele Speed, né? Luiz Paulo, obrigado, Luiz. No nome do canal, né? Um momento pra você também. Esse soco não é só sair apertando não, entendeu? Sim, cheguei a um tempo bom. O segredo é o Endurance, cara. O Endurance, se você for bem, mano, já era. Segredo pra esse recorde aqui, ele tá numa corrida ok, não precisa ser espetacular, que deu de 92, mas fazer o Endurance impecável. Você faz o Endurance impecável, mano, recupera muito tempo. Porque as novas técnicas estão... Contudo o Endurance, cara. É ali que mora a chave, sabe? Ali que mora a chave é estranho, né? Cara, ele joga muito. Joga muito. Eu espero que não dê direitos autorais, porque a Orne tá com essa manilidade de eles autorais no... Até em Mortal Antigo, cara. Bizarro, né? Vamos ver, né? Você escuta pelo barulho dos botões ou teclado, né? Tem um ritmo certo que ele aperta, viu? NIGHTWOLF! NIGHTWOLF! Impecável. Começa a gente a dar sorte aqui, né? A gente precisa de ficar puto quando o boneco fica parado. Primeiro Endurance que impecável 3.8, cara. Acho que eu fiz isso uma vez só. A tecnicazinha. Foda, né, velho? Ela é 3.30, mano. Vamos lá, ajuda aí, máquina. Ajuda aí. Isso. Caraca, olha esse tempo no Mutauro, velho. Vai. Caramba, não morreu, velho. Pô, ajuda aí, velho. Por favor, mano. Não importa, não importa, não importa. Ele olhando pro tempo, né? Carlos. Meu Deus do céu, velho. Eu não acredito nisso, cara. e foi no dia do aniversário dele o maluco está nervosa o maluco não é nervosa vamos pular aqui a propaganda mas isso equivale também muitas vezes para diversos jogos existem categorias semelhantes como essas no Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, God of War, Resident Evil esse tempo aqui joga bem o Parallax então o Mortal Kombat não é diferente também tem suas categorias pré-definidas para sim ter tempos diferentes e estratégias diferentes e deixar o speedrun mais completo e as principais categorias são Standard, NCS, NME e N-Persant quais são as diferenças? a Standard é a categoria padrão e para quem não sabe, nos fliperamas você podia colocar ficha e pular as animações entre os rounds no momento que fala Smoke wins, Shiva wins, Flawless Victory você pode ganhar até 3, 4, até 6, 7 segundos principalmente no Flawless Victory e por isso que existe essa diferença de tempo por exemplo, 4 e 16 na Standard onde você pode colocar e pular e na NCS, no Cred Skip, não pode usar os Creds para pular a NCS é justamente a categoria que a gente bateu recorde no site ainda está o 5.2 porque eu ainda não mandei os tempos atualizados não é automático, você envia para o site tem um tempo que uma pessoa real vai lá e faz a checagem vê se está tudo certo então só para vocês terem noção como é que funciona a gente clica aqui em Submit a partir daí é jogado numa tela em qual você preenche esse formulário com todas as informações necessárias e a partir disso é enviado para o site e os moderadores checam isso em todas as corridas, ok? existem outras categorias como NME no qual você não pode usar soquinhos ele está no topo de todas, o maluco joga muito isso faz com que você tenha que ser mais estratégico ao invés de ficar usando apenas soquinho e eu coloco bastante aspas em apenas porque não é tão fácil quanto parece a gente fala, nossa, Speed no soquinho é fácil não, não é e para quesito de curiosidade também e conhecimento existe a L% no qual você pode fazer o que você quiser N-Purse é o termo utilizado no Speedrun assim como no Major Exploits que eu acabei não explicando mas NME significa isso, né no Major Exploits você não pode usar artimanhas no jogo digamos assim, né sem maiores artimanhas traduzindo de uma forma mais literal para a gente de uma forma mais simples você não pode usar muitas explorações no jogo para poder fazer e a N-Purse já é totalmente diferente você pode usar tudo, meu filho você pode pular ficha, usar soquinho ir na menor torre possível isso não existe só no Mortal Kombat N-Purse a gente tem em outros jogos você pode fazer o que você quiser não há regras então nós conseguimos zerar em 2,59 então esse foi um breve resumo sobre as quatro principais categorias existem outras categorias aqui à esquerda também que é estendidas mas é extensões de categorias a gente fica para o próximo vídeo a primeira coisa que eu preciso falar aqui é sobre a torre por que nós escolhemos torre? eu escolho sempre que tem o Kabal aqui no topo ou o Kung Lao são as únicas duas torres que não tem tanto Keno quanto Sub-Zero em ambos os personagens Keno e Sub-Zero você não consegue fazer o soco alto você tem que fazer o baixo e isso faz você perder muito tempo é exclusivamente por isso que eu escolho torres bora lá analisar começando aqui já com a Pitana reparem que eu dou um soquinho ali é um soco com defesa esperando que ela venha a correr ou pular ou soltar magia ou fazer qualquer coisa cobre tudo que a máquina fizer ali tá? e a partir disso eu vou em seguida de novo provocando uma rasteira que infelizmente não vem se vocês pararem para analisar no último segundo aqui eu tento tirar o Flawless Victory porque eu perco tempo com o Flawless Victory eu perco 3 segundos com o Shaulkan falando Flawless Victory como vocês já sabem e aqui eu tento andar para trás para fazer o soquinho e dar um golpe na rasteira dela provocar a rasteira vocês vão ver isso bastante no vídeo mas infelizmente isso não aconteceu ela me agarrou de longe olha que belezura esse cena mas em seguida eu já faço o teleporte para garantir a vitória e garantir ali o round e novamente acontece a mesma coisa de novo mas dessa vez observe que ok primeira vez eu faço o soquinho ela não veio eu faço aqui de novo e ela deu a rasteira perfeito maravilha aqui aqui está está tranquilo seguindo agora para a próxima luta reparem que são bastante coisas essa análise ela está detalhada mas poderia até falar mais algumas coisas mas não vem o caso olha lá novamente soquinho deu rasteira puni ela é muito rápido é muito rápido e aí a gente garante o chute pessoal faz eu garantir em torno aí de 0.3 segundos parece pouco mas não é tão pouco assim contando que eu faça 10 desse durante a torre eu ganho 3 segundos aqui aconteceu o seguinte eu defendi e em seguida já mandei na punição repara que acertou quando ele ainda está meio verde então foi eu acredito que tenha sido punição e é perfeito sem defesa para ele por que você não faz chute no último round porque se eu fizer o chute no último round eu ainda vou ter que dar mais um golpe para matar então não compensa compensa matar no soco que pelas minhas contagens é mais rápido novamente a mesma coisa não tem muito o que falar aí foi uma repetição olha lá 92 por isso que eu sempre falo o importante é a máquina me atacar ele não atacou mas ficou invisível nesse momento quando ele fica invisível eu sempre o ideal é eu sempre ficar parado fazendo soco com defesa que é o cara punch e esperar uns 2 segundos porque aí é o tempo de se ele for atacar ele ataca se ele não atacar eu tenho que ir para cima e tentar pegar no invisível como ele atacou eu contra-ataquei e deu tudo certo aí também Liu Kang vamos lá o Liu Kang eu vou dar uma pausa aqui por que? o Liu Kang ele pode começar o Liu Kang é um personagem que eu falo de golpe rápido diferenciado porque assim como quando ele vem naquela voadora assim é muito rápido o Liu Kang também tem um golpe rápido que as bicicletas entretanto o Liu Kang eu não preciso me preocupar muito com a defesa porque assim que ele faz um golpe eu defendo e ele vai para trás ele não fica com a bicicletinha ele fica colado comigo esse golpe é muito bom porque eu faço novamente aqui os soquinhos e um chute como eu não acertei a arpaul são 14 socos e um chute cada golpe é contado cada golpe é certeiro maravilha ótimo RNG Speed diz por que? por que você dá esse passinho para trás? confira comigo no replay defendi ele me empurrou para trás um pouquinho mas eu segurei para trás também ok aqui sim eu segurei para trás e aí ele afasta fica mais difícil da máquina me agarrar pode acontecer de agarrar? pode mas é muito difícil ok ela também ela também tem um golpe rápido que ela não aplicou padrãozinho olha lá maravilha aqui são 12 chutes por que? tem essa risca porque acertou um soco antes nela então eu tenho que ter essa reação de opa pegou um soco então são 12 chutes reparem bem ela soltou o merangue dela não é o melhor golpe mas ainda assim me atacou e tirou o Wallace Victory na Jade ela fica com aquela magia dela que deixa ela intangível chato demais mesma coisa padrãozinho não tem muito o que falar aqui é um padrão já falei praticamente tudo do que dá para se falar novamente mano excelente RNG até agora a corrida está praticamente perfeita para o que dava para ser feito nenhum personagem me roubou muito grande digamos assim muito na cara dura eu gosto desse RNG do nosso querido Cabal também novamente a RNG é o golpe aleatório da máquina por exemplo quando se inicia o round é feito uma contagem aleatória no jogo a programação do jogo faz uma contagem aleatória no qual decide essa contagem decide se ele vai começar com uma magia vai começar pulando vai começar correndo então quando a gente fala o RNG é bom é porque essa contagem veio caiu como se fosse um dado caiu um 6 opa demos sorte caiu um não demos tanta sorte então poderia dizer que essa RNG não foi tão boa porque ele ficou parado a partir do momento em que a máquina começa parada com qualquer personagem fiz o soco que eu faço padrãozinho corri e faço o soco repara que ele correu também nesse momento a máquina poderia me agarrar entendeu ela ignora toda a física do jogo e me agarra o que ia complicar um pouco a corrida para a gente perfeito chegamos no Endorse num tempo bom o Jackson começou parado de novo o Jackson a gente perdeu muita corrida por conta disso mas aqui a gente deu um pouquinho de sorte e aqui pessoal que está o segredo foi aqui que eu descobri que dava para melhorar esse tempo porque aqui geralmente a gente dá um arpão no mata e dá um arpão e puxa o arpão você perde coisa de 2 segundos como a gente não faz o arpão e eu descobri que eu posso dar 3, 4 sopas para afastar o Jackson se afastando assim que o Nightwolf cai ele tenta dar um brado e não consegue é bem rápido em seguida dou um chute a gente mata em 94 lá em cima é muito rápido é muito rápido muito rápido você ganha coisa de 2 segundos cada round que você faz isso poderia ser um pouquinho melhor se o Jackson me atacasse talvez mas sinceramente não é tão ruim quando a máquina não ataca no Endorse porque ela já fica posicionada reparem bem quando eu vou para cima eu praticamente nem me mexo tá vendo eu não me mexi então já fica posicionada certinho para eu correr um pouquinho e já engatar o soco o que é extremamente difícil também eu vou dizer para vocês que essa corrida foi uma das melhores mas não foi a melhor a gente já chegou matar o Endurance nesse momento em 3.7 3.6 uma vez o que é extremamente difícil teve uma corrida que a gente pegou 6,92 6,92 em uma corrida aqui pessoal é um pouco complicado por quê? quando o Scorpion pula eu tenho que parar de socar dou um soco e corto repara pegou o soco e eu parei de fazer na hora porque aí o soco sai mais rápido e eu consigo controlar eu faço isso dou outro soco puxo a rasteira e tenho que andar um pouquinho para posicionar porque não ficou bem posicionado e faço o esqueminha aqui não dá para eu até dá mas não é o indicado eu tentar iniciar com combo porque tem um terceiro personagem e se eu fizer isso ele vai partir lá de trás e não é o ideal eu vou perder tempo puxando o arpão da direita onde vocês estão vendo aquele barril a direita até a esquerda que é onde está a Jade que no caso viria a Quitana perfeito totalmente perfeito com direito a chute no final isso daqui a gente ganha mais uns 2, 3 segundos fazendo isso no modo convencional a gente perde bastante eu poderia correr tem uma técnica é novo ainda não dominei isso mas uma estratégia nem técnica é estratégia eu poderia correr para fazer um 92 já iniciar no soco e em seguida puxar e fazer dois 94 o que seria muito útil a gente ganharia mais uns 2 segundos mas seria arriscado 2, 3 segundos mas seria arriscado eu preferi ir pelo safe aqui e confesso que acertei na minha decisão speedrun muitas vezes é decisão gente você tem 1 segundo ou menos bem menos na verdade 0.3 segundos para decidir alguma coisa chegamos finalmente ao Motaro nós perdemos muitas runs por causa do Motaro a partir daqui eu vou fazer uma contagem com vocês mas antes disso vamos analisar a RNG do Motaro deu o soco que maravilha ele não defendeu mas não bugou então ele conseguiu defender aqui o Motaro numa RNG boa a gente mata em torno de 86 então vão somando comigo porque nós estamos em 4.5 segundos matamos em 12 esse chute foi bonito matamos em 12 então 5 para 12 dão 7 aproximadamente 7 segundos no Motaro esse é o Motaro gente foi horrível foi horrível esse Motaro foi horrível mas já fizemos a conta a contagem então vamos explicar o que aconteceu aqui eu dou esse gancho para bugar mas aqui eu já vi que não bugou porque ele tentou me acertar aqui mas eu encaixei o golpe mais rápido legal aquele machado quase que é imperceptível então quando a gente buga ele não defende depois ele fica totalmente bugado parado se ele bugasse aqui a gente ia destruir mas infelizmente não deu certo ele me agarrou de longe aqui eu já pulei para trás para desviar e já pulei para cima e tive sorte no RNG porque se ele defende ali acabou entretanto aqui eu não tive sorte você repara que RNG deu sorte não deu deu sorte não deu mas esse pulo aqui foi muito bem optado por mim esse chute na verdade eu consegui reagir rápido e salvou a corrida é bem frustrante quando o motor não ajuda e foi muito interessante eu defendi e reparem que eu ando para trás gente justamente porque se eu tomo essa rabada eu caio no chão e não é legal então ficou na medida da rabada que caramba que rabo pegou longe vai entrar para o recorde dos maiores rabos do mundo enfim sem duplo sentido e aqui a gente consegue bugar ele é isso que eu estou falando entendeu ó o combo aí bugamos e ele não defende mais mas por conta da rabada era 85 e 86 mas a rabada tirou tempo se ele teleporta direto era GG então a gente perdeu mais uns 2 segundos aqui pelo menos vamos analisar que se fosse perfeito novamente a gente faria 86 então 25 matamos em 27 até agora estamos com 9 segundos aí na conta de atraso Shao Kahn eita Shao Kahn começou com RG muito bom eu gosto quando ele começa assim tomamos o primeiro golpe é bom porque tira o flawless victory entretanto esse golpe aqui atrasou a gente era para a gente ter matado mais ou menos aqui com o tempo perfeito eu ainda vou diminuir vou colocar 84 para não ficar tão justo 84 estamos em 42 matamos em 45 passa rápido né foram mais 3 segundos então somei 9 mais 3 12 segundos perdidos até agora vamos que temos mais um round com o Shao Kahn pegamos um dos melhores RNGs é quando ele começa assim mas infelizmente na segunda vez que você comba na primeira vez que você comba vai tentar a segunda que eu fui tentar a segunda ele andou e quando ele anda não tem como encaixar o golpe nas costas então em seguida eu tive que pular bem rápido mas também não dei sorte aqui era para matar em 87 é o melhor tempo possível no Shao Kahn então 57 agora você pega esse 57 faz menos o tempo que a gente fez esse é o tempo que vai estar na tela para vocês esse é o tempo que era para a ROM perfeita nessa ROM entendeu era para ter sido nesse tempo mas infelizmente não deu porque a máquina me atrapalhou muito muito mesmo e aqui pessoal é primeiro brilho 4.59.62 é aí que ele bateu abaixo dos 5 minutos cara o Speed joga muito entendeu para o vídeo não ficar muito grande eu vou encerrar o react aqui porque no final do vídeo ele vai falar depois que ele pegou as doações parte das doações e vai distribuir várias cestas básicas o cara é humilde muito humilde entendeu então eu vou deixar o link desse vídeo no comentário fixado se vocês gostam do conteúdo dele de jogos antigos Mortal Kombat principalmente que é o foco praticamente total do canal vai lá se inscreve no canal dele acompanha a live dele ele não faz só speedrun ele joga diversos tipos de Mortal Kombat uns Mugen lá doido que é muito bacana também de ver ele também joga os Mortal Kombat mais atuais o 11 o 10 o 9 que é um pouco mais antigo que ele até estava jogando lá fazendo acho que o desafio dos 300 então é isso aí pessoal mais aí um react no canal eu espero que vocês tenham gostado pra você você que conhece o speed você acha que ele realmente é o melhor do Brasil e é um dos top do mundo tanto no X1 quanto a CPU pô em recorde mundial o cara tem mais de 10 recordes mundiais o cara joga muito muito no X1 eu acho até que ele joga mais ainda contra outros players outros jogadores mesmo né os seres humanos enfim comenta aí embaixo no vídeo like gostoso platinado estilo dano não grosso e compartilha o vídeo pra que possa chegar ao máximo de pessoas possíveis beleza pessoal vou ficando por aqui um forte abraço e fica com Deus é nóis